Olha só, nenhuma vírgula do que é teu vai ficar nas mãos do inimigo, tá entendendo? É tempo de restituição na tua vida e Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo roubou de você. O Senhor vai restituir a tua alegria, Ele vai restituir a tua paz, Ele vai restituir a tua casa, as tuas finanças, Ele vai restituir tudo aquilo que havia sido tomado de você. Então se você crer em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, confirma aí nos comentários com teu amém.